Funcionários de uma distribuidora de gás viveram momentos de pânico. Dois criminosos renderam o motorista e o ajudante roubaram cheques de clientes. Um dos ladrões chegou a agredir o motorista deste caminhão. Atenção meu povo de casa, reportagem nova para você que me acompanha a partir de agora. Foi um susto e tanto. O outro falou, mete bala nele, que ele não quer dar o dinheiro, e eu falei que não tinha dinheiro. O ferimento na testa do motorista foi uma coronhada que ele levou de um ladrão. O ajudante ficou tão assustado que nem conseguiu falar. Os dois são funcionários de uma distribuidora de gás. Eles faziam entregas na zona leste da cidade e quando saíram deste depósito, tiveram uma surpresa. O roubo foi neste cruzamento, perto de uma das saídas para a rodovia Ianguera. O motorista parou o caminhão para a passagem dos veículos, quando foi rendido pelos criminosos que chegaram de moto. Só um dos ladrões desceu da motocicleta. Ele abriu a porta e me abordou no caminhão mesmo, eu e meu ajudante. O assaltante teria se irritado com o motorista. E eu falando que não tinha dinheiro e o outro mandando ele atirar em mim. Aí ele viu que não achou dinheiro e ele me deu uma coronhada. Os ladrões fugiram levando cheques de clientes. O Vanderlei recebeu ajuda no depósito de gás por onde ele tinha passado. A polícia foi chamada e as características dos criminosos foram passadas para os policiais. O seu Vanderlei, que trabalha há mais de 20 anos entregando gás, está preocupado com a violência. A gente fica com medo, porque ele estava muito apavorado, né? Que se dispara essa arma aí, ele engatilhou duas vezes a arma na minha cara ainda. Então a gente fica preocupado, né?